Fala pessoal, eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre como calcular o MTTR. Vamos direto para a prática, eu vou mostrar para vocês como essa métrica pode ser implantada no planejamento de vocês e por que ela é tão importante. Bom, a fórmula para se calcular o MTTR é essa daqui, que eu acabei de colocar aqui no quadro. O que é o MTTR, primeiramente? Do inglês, mean time to repair, quer dizer o tempo médio para reparo, o que essa métrica te diz? É quanto tempo em média um colaborador seu está gastando para fazer o reparo de uma máquina. O certo dessa fórmula é calcular por máquina. Por que por máquina? Vamos supor que existe uma máquina que vocês estão dando manutenção, que ela demora muito tempo para quebrar, por exemplo, umas 140 horas, mas aí quando ela quebra, demora mais 140 para ser consertada. Isso não é sustentável. O tempo médio para reparo está muito alto, ele tem que ser um pouco mais baixo. Saber esse tempo médio te dá uma boa noção de custo, mantenabilidade e confiabilidade. Tudo isso está agregado dentro do seu plano de manutenção. E essa métrica tem que estar lá para te dizer essas coisas. Um exemplo prático disso, mais objetivo do que eu acabei de falar, é assim, imagina que existe uma máquina lá no chão de fábrica aqui. Aí ela está em pleno funcionamento, aqui ela funcionou por 80 horas e aqui nesse ponto aqui ela teve uma quebra. Beleza, a sua equipe será realocada para começar o tempo para reparo e aqui começa a contar. Beleza, demorou, aí tipo assim, durante esse período aqui, foi o tempo para reparo e aqui ela voltou em pleno funcionamento de novo e voltou a funcionar. Esse tempo aqui, ele é justamente a parte A aqui da fórmula. E caso ocorra mais uma quebra, aí mais um tempo para reparo e tudo mais, você vai somar isso tudo. Então, somando todas essas partes de tempo para reparo e dividindo o número de reparos, Então, aqui vai ser horas e somando a quantidade de vezes que teve reparos, você vai ter um número. Beleza, tendo isso em mente, fica fácil calcular o tempo médio para reparo, o MTTR. Tendo o MTTR, o que ele te diz? Quanto de mantenabilidade a sua máquina tem, então, quanto tempo ela se mantém e quanto de confiabilidade você tem naquela máquina. Por quê? Se você sabe que demora pouco tempo para consertar, você pode programar as paradas no seu plano de manutenção de uma forma muito mais confiável do que sem essa métrica aqui. Então, beleza. Aqui, a gente já explicou basicamente o que é a fórmula, o que é o MTTR e por que teve. Então, voltando aos dois pontos que são principais, mantenabilidade e o segundo ponto, confiança de que aquele seu equipamento vai funcionar por tantas horas e confiança de que você demora tantas horas em média para consertar, para reparar aquela máquina. Então, de forma bem rápida e objetiva, o MTTR é isso, o tempo médio para reparo. A importância de ter é que você vai ter mais confiança de quanto tempo em média você gasta para reparar, então as paradas ficam bem mais programadas, você pode ter muito mais confiança na hora de fazer o planejamento e para isso que essa fórmula, para isso que essa métrica serve dentro do planejamento de vocês. Então, pessoal, por hoje foi isso, dentro da métrica de MTTR, por enquanto a gente só vai falar disso, mais para frente aí, se vocês quiserem mandar mais sugestões para agregar essa métrica dentro de um planejamento na prática, é só mandar sugestões, deixe um comentário aí que a gente vai ter o maior prazer em fazer os vídeos para vocês aprenderem cada vez mais. Tchau, tchau.